Fala galera, estamos aqui no The Hunter Primal novamente, pra quem não sabe a gente já tem um videozinho aí ó, que eu vou deixar no izinho aí em cima. E bom, eu estou aqui agora tentando localizar uma base pra gente ficar, então eu vou ter que me equipar primeiro, até porque eu já não tô com nada aqui, perdi tudo. Deixa eu ver, eu acho que é pra cá ó, a gente tem que tomar cuidado também que essas plantas rosas aqui, elas são extremamente venenosas, então a gente se encostar já era. Olha só, tem munição aqui e um pedaço de mapa, ah olha aqui o que liberou galera, vamos tentar ir nessa localização aqui, aí a gente já começa né, a montar um perímetro de defesa, pra todo tipo de dinossauro que aparecer. Bom, enfim, vamos avançando aqui, tentar encontrar algum equipamento no meio do caminho, espero que a gente consiga. E vamos lá né, porque vai ser uma longa jornada. Acabei de chegar aqui no precipício, olha a altura disso aqui. Caraca, não vai dar pra pular, vou ter que fazer a volta. Parece que é um penhasco enorme a frente, olha lá, não tem como eu conseguir atravessar isso. E eu também tô escutando bem baixinho, pelo que parece Velociraptores. Eu vou ver se consigo pegar aqui, mas não tá captando. É, infelizmente. Tá, vamos tentar descer, acho que pra cá ó, fazer uns parkour. Rapaz, meio alto. Vamos ver, vamos se aproximar aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tá, de repente se eu for mais pra lá. É, vou ter que dar a volta pra cá, não adianta. Eu acabei saindo um pouquinho da rota, eu já desci aquela montanha que a gente tava antes. E encontrei aqui um acampamento, o que vai ser muito bom pra gente se equipar agora. Tem até uma caixa grande aqui, perfeito. E caraca, olha só quanta coisa que tem aqui. Nossa, muito bom. Já sei, eu vou colocar... Deixa eu ver. Esse aqui aqui. Ah, esse aqui é um grande, ó. Esse aqui basicamente recupera tudo. E pegamos algumas flechas. Perfeito. Agora vamos no outro. Vamos ver. Ó, mais um pouquinho aqui de cura. Flechas. E eu vou pegar um outro arco, porque vai que a gente perde, né? Daí a gente já tem um reserva. Sei lá. Tem que se precaver, né? Beleza, vamos continuar aqui. Voltar para a nossa rota. Eu ainda tô escutando o som de Velociraptor. Mas eu não tô conseguindo captar eles aqui. Eu acho que tão bem longe. Enfim. Vou pedir desculpa também pra galera do acampamento, porque acabei raptando todos os itens deles. Vão voltar ali e não vai ter nada. Isso se já não foram devorados, né? É o que é bem provável. Captei aqui, ó. Olha só. Tem um Triceratops pra cá. Eu não sei exatamente aonde. Ah, lá ele, ó. Caraca, maneiro. Ó o Triceratops. Claro que eu não vou atirar uma flecha nele, né? Tá de boa ali. Vamos continuar. Porque o nosso objetivo aqui não é caçar Triceratops. E tem uma caixa do outro lado, mas eu vou deixar essa passar porque tá muito fora do meu caminho aqui. Tá. Vamos seguir porque o Triceratops tá vindo pra cá. Eu acho que ele atravessou o rio ali. Acabei de escutar Velociraptor de novo. Eu acho que eles estão me seguindo. Ó, vou dar uns cliques aqui. Tentar localizá-los. Tá. Nada por enquanto. Vamos avançar? Vamos. Aí já merguei aqui. Vamos continuar a caminhada. Ó. Galera, tem Velociraptor aqui. Eu tenho certeza. Eu escutei os grunidinhos deles. Pode ser que tenha um deles só. E ele tá me seguindo pra chamar os amigos, sabe? Tipo, ficar no meu rastro, no caso. Tá. Vamos indo aqui. Aqui, ó. Consegui encontrar a caixinha. Vamos chegar nela. Perfeito. Mais uma aí. Caraca, só munição. Ó, nem tenho arma pra isso. Vamos continuar. Tô sendo seguido. Ah, não. Pelo menos aqui vai dar pra enxergar, né? Tem pouco mato. Tem que olhar pro céu também, porque os Quetzel, às vezes, passam voando aqui e a gente nem vê. Mas olha só o que que temos aqui. Um Triceratops. Ele tava se alimentando ali. Vamos ver o tamanho do menino. Aqui, ó. Pera aí. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Ele tem de 8 a 9 toneladas. E passou por uns 12 minutos a essa área. Mas a gente tá vendo ele ali. Caraca, ele tá de boa, galera. Caminhando tranquilão. Vou passar atrás aqui pra não, né? Não chamar atenção. E é uma fêmea, agora que eu vi. Então, me desculpe aí, Lady. Só estou de passagem. Tem alguma coisa atrás de nós. Aparentemente, não. Ela tá indo pra lá, beleza. Não vamos incomodá-la. Não vamos incomodá-la. E vamos passar por aqui. Dois Triceratops já. Maravilha. Olha só, galera. O que eu encontrei aqui, ó. Dois equipamentos. Na verdade, três. Tem mais um à frente. Estou enxergando ele daqui até, ó. E tem um Triceratops ali do lado, ó. Vamos pegar esses aqui. Caraca, muita sorte, galera. Estamos indo muito bem. Vou descer aqui. Não tem problema se eu perder vida. A gente tem bastante equipamento já. Caraca, mais? Ah, não. Isso aqui eu já tenho. Vamos só pegar as flechas aqui. Sobrou algo? Sobrou, mas eu não quero. E tem mais um pra cá, ó. Ali, tô vendo. Depois a gente sobe e pega aquele outro. Aí, ó. Uma arma. Oh! Caraca, respeita agora. Podemos caçar até um Triceratops, se a gente quiser. O quê? Será que é um Triceratops macho? Olha ele aqui. Tá bem perto de mim. Tá olhando pra água. Vamos aproveitar e passar ao lado aqui. Bem escondido. Não quero atrapalhar ele. Ou ela, não sei. Passou pra lá, ó. Ok. Mas é preciso continuar andando. E manter o nível de energia e otimismo é essencial neste lugar. Só pode ser zoeira, galera. Um Tiranossauro Rex. E perto do Tiranossauro Rex, tem um Triceratops. E eu não posso dar a volta, porque... Na verdade, eu posso, sim. Não sei por que eu disse que eu não posso. Na verdade, eu posso dar a volta. Mas vai aumentar muito o caminho que a gente vai ter que andar. Melhor do que ser devorado, né? Mas ok. O Rex me viu? Caraca, eu acho que o Rex me viu. Nossa, eu vou ter que correr pras árvores. Corre, corre, corre. Vambora pras árvores. Vamos proteger a gente. Aí, desci aqui. E tá vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Ah, ele sentiu o meu cheiro. Olha ele ali. Nossa, dá vontade de dar um balaço nele. Mas eu acho que esse aí não é grande. Pelo que parece. Me viu já. Toma. Acertei. Acertei uma nele. Peraí, peraí. Foge, 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 foge. Vamos tentar driblar ele aqui. Ai, caraca. Toma. Acertei. Recarrega. Aí, beleza. Ele tá brabo. Eu tô brabo, mano. Ali, ó. Toma, acertei mais uma. Toma, mais uma. Peraí, peraí. Para dele. Ai, sacou. Cadê, cadê? Beleza, calma. Eu não sei pra onde ele foi. Será que ele fugiu? Ali, tá ele, ó. Toma. Acertei na cara dele. Desculpa aí, Rex. Mas é tu ou eu? Toma, mais um. E vamos dar mais um. Pronto. Acabou. Ele tá parado ali, ó. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tô chorando. Ih, galera. Ele tá vindo. Tá vindo. Tá nervoso. Toma. Acertei mais uma. Vamos correr pro meio da floresta aqui. Calma, calma. Nossa, ele quase me pegou. Vamos lá, vamos lá. Calma. Calma. Caraca, velho. Ele tomou um monte de tiro na face. E ainda algumas flechadas e tá de boa. O bicho é de aço, velho. Não é possível. E ele tá bem aqui, ó. Calma, ele tá me procurando. Toma, acertei mais uma. Calma. Ó. Vamos ver como é que ele... Como é que ele é esse menino. 6 toneladas. Vai tirar o nosso rex caminhando. Tá meio nervoso. Ai. Corre, 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 corre. Ai, ai, ai. Ai, consegui escapar. Pra onde ele foi agora? Ali, ó. Toma. Acertei mais uma. Corre. Cadê ele? Ali, ó. Toma. Ai, 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 ai. Fugi. Fugi. Beleza, escapei. Boa, galera. Consegui escapar do tirar nosso rex. Depois da alta flechada. Altos tiro. Não sei como que ele sobreviveu. Mas pelo menos a gente conseguiu amedrontá-lo. Na verdade a gente deu meio que um dukes nele, né. A gente fez ele se perder. Valeu a pena, galera. Valeu a pena. Conseguimos escapar. Mais ou menos tranquilo. Depois que a gente feriu ele. Porque antes ali tava o osso. Não, galera. Ele não... Nossa, eu já era. Olha ele vindo. Não, não. Tira o nosso rex. Tenha piedade. Toma. Tenha piedade, rex. Ai, tenha piedade. Toma. Aí. Toma. Vamos, bicho. Ai, ai, ai. Ah, me pegou, galera. Como que ele me pegou? Morreu. Eu tô tentando chegar perto da montanha. Só que vai ser meio difícil. Porque, infelizmente, eu só tenho um arco e flecha. Que tem cinco agora. Na verdade, seis, né. Tiros. E não é o suficiente pra eliminar um Quetzal. Já são aqui exatamente seis e quarenta e nove. Ele tá cruzando ali, ó. Vamos passar correndo pra cá. Ali me viu essa hora, galera. Ali ele, ó. Foi pra lá. E eu tenho que cuidar também os Tiranossauros rex, o Taptores e várias outras criaturas aqui em volta. Eu acabei de passar por um Triceratops. Ele tentou me eliminar. Ó o Quetzal voltando aqui, ó. Ali, ó. Cruzou de novo. Beleza. Vamos indo na manha. Opa. Aceitar a trilha. Ah, temos aqui, ó. Um Triceratops. Eita. Ai. Nossa, me acertou. Beleza, beleza. Vamos fugir. Céu, louco. Tem que olhar pro céu direto aí, entendeu? Que cê sabe, né. Roste dali, o bagulho é meio embaçado, né. Olha, ele vai vir de novo. Cruzou. Caraca. Aqui ele não me pega. Beleza. Foi pra longe. Nossa, galera. A gente tá sendo cercado por um Quetzal agora. Não sei nem pra onde ele foi. Ali, ó. Vamos ver se eu acerto. Toma. Acho que pegou. Só se eu for o Robin Hood, né. Pra acertar uma flecha daquela distância. Estou escutando aqui rugidos. Acredito que sejam do Triceratops. Ou, de repente, mais Quetzals. Eu só sei que o Quetzal tá passando aqui em cima, tentando achar a gente. Opa, peraí. Tem uma trilha aqui, ó. Vamos ver do que que é. Ah, é dos Triceratops. Desse aqui é uma fêmea. Que tem aproximadamente de 7 a 9 toneladas. E ela foi, deixa eu ver... Pra essa direção. Opa, ouviu barulho. Nossa! Sai! Caraca! Sai, bicho! Toma, acertei. Beleza. Ah, tomei uma. Aí. Mais algumas... Alguns tapinhas a mais. Ó o bicho, ó o bicho. Toma, acertei. Ah, cai! Aí ele vai fugir. Nossa, eu tô muito ferido. Ele correu, correu. Ah, não. Agora tu vai ver. Foi pra lá. Vamos atrás dele. Vamos pegar o meliante. Ele foi pra cá, ó. Eu tenho que cuidar também o Quetzal, que tá aqui em volta. Nossa, velho. Aqui tá as pegadas dele. Vamos lá. Vamos aceitar. Foi por aqui. Vamos ver pra onde ele foi. Ah, não vai escapar de mim. O cara veio por trás do nada e me atacou, velho. Que isso? Acabei de escutar novamente o Quetzal. Eu acho que ele tá aqui em volta. É que a gente tá muito próximo do ninho deles, que é logo naquela montanha. Então, geralmente, eles ficam por aqui vagando. E aí eles podem acabar nos atacando aqui. Ó, mais uma vez, Triceratops. Parece que o vulcão vai entrar em erupção. Olha só aquilo. Vamos ter uma catástrofe nível Jurassic World. E ali na frente, tá o Triceratops fêmea. Aquele que a gente encontrou o rastro. E os Quetzals desapareceram. Cadê os Quetzals? Será que estão com medo do Triceratops? E aí, Triceratops? Ah, bem bonitinho ali, ó. Tá de boa. Não tá de boa, não. Nossa! Sai, bicho. Vou dar umas catucadas aqui. Umas cutucadinhas. Vamos fazer ele fugir. Aí. Mais algumas. Beleza. Aí, vai fugir. Aí, só na perninha. Só pra não danificar muito. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Tá virado. Vai vir. Então vem. Vem, touro. Fugiu. Tá, né? Beleza. E tá vindo dois Uta Raptores lá longe. Tá vindo a galerinha daquele cara lá que a gente atacou. São seis Uta Raptores. E um já tá vindo aqui. Outra vez? Tô me cercando. Eu vou ter que... Ah, pulou aqui. Toma. Não! Toma. Esse aqui vai cair. Ah, vou ter que lutar contra seis Uta Raptores. Tá. Um já foi. Deixa eu aqui me recuperar. E vamos fugir. Quase caí. Nossa. Ia me quebrar tudo. Tá, beleza. Beleza. Tá tranquilo, galera. Eles tão vindo na minha direção. Infelizmente, não vai dar pra subir a montanha. Pra ir na base. Eu acho que a gente vai ter que abandonar a barca. Ficar numa vida nômade. Vou dar uma corridinha. Eu não quero correr porque senão... Né, eu vou cansar. Os bichos tão me cercando. Olha ali. Que aquilo, velho. Sorte que não tem Quetzel aqui pra atrapalhar a gente. Vou ouvir barulho. Me viu. Nossa, já me viram. Tô me cercando aqui. Não tá vindo. A toda velocidade. Olha ele, olha ele. Ali, ali, ali. Ah, vou ter que atacar. Vem. Então vem. Toma. Beleza. Umas cutucadas aqui. Aí, ó. Já era. Vem pro próximo. Vem pro... Ah, já era. Fui eliminado. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu likezão. E principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Foi muito divertido. Vimos o Quetzel aí. Fomos atacados por um grupo gigante, The Utahaptors. Foi demais. E também o nosso Tirolação Rex lá no começo. Mas é isso. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri